Chê, tubarão machê! Que beleza, que beleza! Que beleza, grande rio! Acorda à noite, no caos das trevas Reza o mito do Pinamba Onça celeste, relucente na constelação Criou um homem por amor, procurou da ingratidão Chuva de fogo, lá vem trovoada Que saco, pranto, clara renascer O sol e a lua, Guaraci e Jacin O sangue e a luta, de Maíra e Sumel Por separar essa bênção aqui Salve o cântico Malende Venho de onça pintada Vem o ponto pra caboclo Minha gente roube nada Se a magia tem fumaça Um panzer de histórias do meu Brasil Ele atirou Ele atirou, ninguém viu Quem cai a porta E tu agora não é pé Eu juro, né, pata só Cororó, barí, malé Se a magia tem fumaça Um panzer de histórias do meu Brasil O grande rio Onde a flecha caiu Que ô, saltou e descendou em canarias A gelança nos toqueiros de celebração Que ô, que ô, que ô, que ô, que ô, que mera Reluz outra era no império do sertão Nas troças do versador Pra tudo que tu me namorou Nas onças que somos nós na aldeia Felina e selvagem Nas caras do meu manifesto E sempre Eu vim a terra premei Já para maracajá Eu vim a terra premei Churemeiro que eu vou Bate o cajado no chão Deixar rugindo o tambor Caxias encarnando O povo devorador Pro nosso mundo não se acabar A incursidade Procésio no ar Vem o cajado no chão Deixar rugindo o tambor Caxias encarnar O povo devorador Pro nosso mundo não se acabar A incursidade Procésio no cor da noite A cor da noite No caso as cedas Resalmito do Pinambá Vamos até já te reanudar Na conselhação Jair Soares Jair Soares E a linha de origem Chuva de fogo Lá vem troco Lá vem troco De cada um campo Para que nada Pega meu sangue Desse verão Pega meu sangue O sangue e a luta De maíras por mel Pois é para me saber Seguir A incursidade do malém Vem e te amas a pintada Apimando pra caboclo Minha gente rompe mata Se a magia tem fumada Uma das histórias do meu Brasil Ele atirou Ele atirou E nem viu Tem caracó E o ala valentia Coragem É o meu pata-chó Coragem Meu diretor de caravão Diabo Monteiro Uma das histórias do meu Brasil O grande rival De acreditada Que eu Que eu Saltou em presença Da noite Cantarias Agenda nos assembleios De celebração Que eu Que eu Que eu Que eu Eu sou Pra era No império do teu Então Nas moças O pensador O que outro E no amor Nas moças De fogo Nós na aldeia Ele na estampagem As caras do meu amizade E em frente Eu que a terra temer Já para amar a paz da ponte Eu que a terra temer Se beber o tempo Bate o canchado no chão Deixa rugir o calor Cachias encarnar O fogo de adorador No nosso ponto não se acaba A impugnada Protege o luar Bate o canchado no chão Deixa rugir o calor Cachias encarnar O fogo de adorador No nosso ponto não se acaba A impugnada Protege o luar A cor da noite No calças trevas Resolvindo o que não vai Nossa celeste Resolvente da fracela Criou o homem por amor Procura em casa Chuva de fogo Que o D.N. é lá A ventre ou voando Se traga um grande lugar A reina O sol e a lua Guarda-se Já se O sangue e a luta De maíra e sumé Pois é para a nossa Perseguir Salve o canchado Com a lente Venha de lançar Pincada Minhas crianças Minha gente rompe massa Se a magia tem fumaça Um grande história Do meu Brasil Ele atirou Ele atirou Ninguém viu Tem caiapó E com o aralé pé, beijo no meu pataxó Ororó, ali, Maué Se é magia, tem com massa Uma grande história do meu Brasil Um grande livro Onde as flechas caíram E o, o, o São como entendendo em tantas rias A gelança do seu De segredo na sala E o, o, o E o, 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 que me era Temos outra era no O, 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 o Si, seve, seve bem O, a, a, o, 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 o O, 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 o O, 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 o I, o, 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 o Bate o grande exemplo O, o, o Amor Bate o cajado no chão Deixa fugir o calor As g止as encarnar O povo demorador Pro nosso mundo Meus compositores Muito obrigado Vai te trajado no chão Deixa fugir o calor As tiras encarnar O povo demorador Pro nosso mundo Não se acabar a impulsar Alô meus fascistas Vai te trajado no chão Deixa fugir o calor As tiras encarnar O povo demorador Pro nosso mundo Não se acabar a impulsar Alô meus fascistas É isso que beleza Tiraram onda hein